Então, ao desafiar a credibilidade das fontes literárias, os revisionistas buscam, portanto, interpretar os dados arqueológicos de forma independente. Então, é importante que na ciência também tenha outras perspectivas metodológicas para não conectar diretamente a descrição grega e romana a esses achados arqueológicos. Tem que ser avaliado de forma independente. Agora, por outro lado, também existem hipóteses que podem estar equivocadas na análise independente. Então, esses revisionistas afirmam que os bebês cujos restos queimados foram encontrados, enterrados em jarros, não são vítimas de sacrifício, mas vítimas de altas taxas de mortalidade infantil que afligem todas as sociedades antigas. E aí é uma interpretação complicada, porque esses argumentos não explicam a presença de ossos e cinzas de animais incinerados, nem explicam a natureza votiva das inscrições nas estelas. Então, as inscrições estabelecem que isso se trata de um voto, de um ritual. Então, isso claramente exige uma análise mais cuidadosa das evidências arqueológicas. E é por isso que eu sempre vou incentivar vocês a afirmarem menos e questionarem mais. E principalmente, não só questionarem para ter respostas prontas, mas questionarem para vocês mesmos verificarem e pesquisarem por si, porque vocês não sabem o que vocês repetem, vocês só sabem o que vocês mesmos verificam e pesquisam. Apesar das fraquezas essenciais do argumento dos revisionistas a favor da interpretação não sacrificial desses recintos fenícios púnicos, os seus argumentos continuam valiosos. Então, veja como é importante que você perceba que certos argumentos podem ser equivocados por um lado, mas também tem seu valor por outro, porque eles desafiam seriamente a maneira convencional pela qual o material literário antigo tem sido empregado nesse debate. Então, eles são equivocados quando querem traduzir esses achados arqueológicos como apenas evidências de mortalidade alta infantil e não como sacrifícios, mas eles não estão equivocados de separar as fontes gregas e romanas desses sacrifícios, porque elas não estão relacionadas de fato. O argumento persuasivo de Maza, que demonstra a falta de confiabilidade básica nos relatos gregos e romanos sobre o sacrifício de crianças fenícios, é ilustrativo dessa importante contribuição. Então, olha o comentário desse pesquisador. E aí, a gente está vendo que nós podemos ser enganados e podemos ser influenciados. Especiados a ter um discurso tão preconceituoso quanto esses redatores, se não levarmos em consideração que o que chega até nós passa por ideologias outras. E nós começamos a olhar essas culturas como completamente diferentes das nossas, como se nós mesmos não tivéssemos nossos rituais macabros. Ao enfatizar a natureza tendenciosa das obras clássicas e patrísticas que descrevem as culturas fenícia e púnica, os revisionistas pedem uma abordagem mais cautelosa da literatura antiga. É, espelhando a maneira cada vez mais cuidadosa com que os textos bíblicos são usados para iluminar as histórias culturais de Israel e Judá. Então, a mesma cautela tem que ser usada para os textos bíblicos. Tá? 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 Obrigado.